Só continuando o assunto aí pessoal, acabou o vídeo, no Nordeste todos eles tem imposto fiscal, todos os estados tem imposto fiscal, todos eles dão imposto, não é porque o cliente deve ou é porque, sei lá, é fila e é muita nota, por aí, vários motivos aí. Beleza galera, só fiz esse restinho de vídeo aqui só para terminar aquele assunto lá, beleza, fica por aí mesmo, estamos chegando em casa aí, na hora que eu estiver chegando lá na empresa lá eu pego e gravo, vou gravar hoje a chegada lá na empresa lá, outra vez eu fui gravar e acabou cortando no meio, tá bom? Se estiver chegando lá eu gravo o vídeo lá só para se despedir por hoje aí, beleza? Fiquem na paz, viador, que ele abençoe todos vocês aí, um abraço, até mais.